Aê, esse é o Bailão de Ruga, só lançamento brabo DJ Palhaçada 17, 7 Vai, piranha do pega, eu nunca te amei Vai, piranha do pega, eu nunca te amei Amor é só demais, você saca do quê? Você saca do quê? Vai, piranha do pega, eu nunca te amei Vai, piranha do pega, vem DJ, minha rocha patrita Pode fazer o que você quiser, eu fico de quatro, faço a posição Tu come, batikana XME Tu come, batikana XME Tu come, batikana XME Tu come, batikana XME Vem DJ, minha rocha patrita Vem DJ, minha rocha patrita Vem DJ, minha rocha patrita Tchau, tchau. Tchau, tchau.